Música Ai, 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 chegou meu filho, achou que era sexta-feira? Não, chegou a quinta-feira! É o nosso Balanço Geral que está no ar a partir de agora até uma e meia da tarde, trazendo pra você que está em casa, está no trabalho, está no celular. Já faz meu cabelo hoje, ele já estava... Ô, Alisson, o que aconteceu? Estava começando bom e tudo aí, mas depois... Parou no meio só pra... Rapaz, porque estava aqui meio estranho, né? É, de estranho já basta eu, ô Alisson. 992823640, gente, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você que está acompanhando a programação da TV Jovem Record, estava com Hoje em Dia, direto de São Paulo, agora nós vamos juntos direto dos estúdios da nossa TV Jovem Record, agora aqui na capital do Tocantins, e você já pode participar com a gente a partir de agora. No 992823640, tem prêmios, tem presentes, e claro, a sua participação, a gente quer a interatividade do povo tocantinense, no programa Líder de Audiência, na hora do almoço, é só subindo, é só subindo, e a gente vai, vai começar o nosso Balanço Geral com aquele momento de fé e muita oração.